Fala aí, na salvação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jau Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, Cruzerão Cabloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior time nas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre as finanças do Cruzeiro em 2020, com dívidas impagáveis e também a ineficiência no futuro do futebol, né? Que marcam aí a fase mais sombria da história Celeste. Não só no futuro do futebol, mas também como no presente, na atualidade, né? Porque a gente tem quase 900 milhões em dívidas no último balanço e também receitas insuficientes até pras contas do cotidiano. O clube vem definhando e o dinheiro novo precisa aparecer em algum lugar pra acelerar essa recuperação, né? É claro, por isso que a gente fala muito do clube empresa, né? E de vez em quando eu vejo muito aí, eu também comento um pouco sobre isso aqui no canal, né? Sobre aquelas especulações, né? Ah, o empresário tal vai pôr um bilhão no clube aí, do nada. Vai cair dinheiro, né? Isso não vai acontecer, né? Enquanto não houver o projeto clube empresa, enquanto não for aprovado seja na Câmara, no Senado, no Presidente, em qualquer coisa. Enquanto não for aprovado esse projeto clube empresa e sair aí pra realidade onde a gente vive, porque o nosso legislativo é demoradíssimo, é muito tempo mesmo que demora pra qualquer coisa aqui no Brasil, né? É, tanto que o projeto é de 2019, né? E tá até hoje em tramitação aí. E outro ponto é que ninguém vai investir no clube enquanto o Conselho Deliberativo estiver tomando as decisões, né? Igual o Aquiles de Lis mesmo tinha dito esses dias atrás, anteontem, né? Em entrevista ao Jair Scarvalho, ele comenta assim, que ninguém vai colocar dinheiro onde você não tem autonomia pra fazer essas mudanças, pra mexer, né? É, a partir do momento que separaram o Cruzeiro do futebol, do Cruzeiro do Clube Social, aí vai chover empresário, vai chover investidor pra colocar grana. Porque o Cruzeiro é o quê? É um dos maiores times do Brasil, tem uma torcida enorme. Essas dívidas ali, com essa divisão, vai ficar no Clube Social e o dinheiro do fundo vai ajudar ali a quitar praticamente todas as dívidas, né? O fundo dos investidores ali vai ajudar a pagar todas as dívidas. Então, tudo isso atravessa esses momentos, né? Claro, o Cruzeiro hoje tá com uma dívida gigantesca, praticamente impagável, né? Ele tem problema hoje por causa das suas receitas muito baixas, de quitar débitos cotidianos, como salários, tudo, qualquer coisa. Então, a gente tem que destacar todo esse trabalho sim, beleza? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre uma dívida nova, que é outra cobrança judicial, mas um atraso de salários, que faz muito tempo que o torcedor do Cruzeiro não consegue ler o noticiário e escapar do bombardeio, né? De novidades ruins. Fica difícil até manter uma noção clara da quantidade de problemas que atinge o clube. Não faz nem um mês que o técnico Felipe Conceição pedia vibrações positivas pro início da Série B, e a gente que tá sem dinheiro pra contratações de qualidade, o time largou muito mal na competição e ainda foi eliminado da Copa do Brasil pra Juazeirense, né? O treinador já foi demitido, e os salários de atletas e funcionários estão atrasados aos meses, e o clube pede doações aos torcedores nas redes sociais. Sérgio Santos Rodrigues, que é o presidente, sabe que não há solução pra dívidas, então derrapa no discurso motivacional, já que quem está no Cruzeiro está por amor. E cobranças por calotes em clubes estrangeiros avançam na FIFA, e a dívida que causou a perda de 6 pontos em 2020 não foi resolvida ainda, né? No outro protesto, haverá punição, e a proibição de transferência de jogadores é iminente, então a diretoria corre pra achar atletas antes disso. E profissionais que passaram pelo clube nos tempos, vitoriosos e esbanjadores, hoje estão nas justiças, como o lateral direito Edilson, que quer 9 milhões, o zagueiro Dedec quer 35 milhões, e o técnico Mano Menezes em uma execução de quase 4 milhões. Só pra gente citar alguns aqui, não ficar o dia inteiro falando só de processos na área do trabalho ali, né? Todos esses casos aqui citados, pra que se tenha um contexto da fase mais sombria da história do Cruzeiro, foram anunciados apenas nas últimas semanas. A crise já dura mais de um ano, e há muitos outros, né? Na tentativa de entender a situação do clube, então verificaremos o que dizem as demonstrações financeiras celestes, e elas fazem referência ao exercício de 2020, e dimensionam os desafios de 2021 em diante, né galera? O mercado financeiro, ele costuma olhar, entre outros indicadores, pra relação entre o faturamento, que é tudo que foi arrecadado durante o ano, e endividamento, que é o que havia a pagar no último dia de exercício de cada exercício, né? No último dia de cada exercício, ou seja, no último dia do ano, né? Passaremos ali por detalhes de cada um desses números agora, durante o vídeo, viu? Quando essa relação está em 3 pra 1, ou seja, tipo, de 3 vezes mais dívidas do que receitas, há um motivo pra um certo desespero. Significa que não há dinheiro suficiente pra arcar com a maior parte dos compromissos. No caso do Cruzeiro, a relação é de 8 pra 1. A situação já era preocupante na época de Uvante Pinho Tavares, e então o presidente comprometeu as finanças contando com receitas extraordinárias, que é venda de jogadores, luvas por novos contratos de televisão, premiações da Copa do Brasil, e o Wagner Prejistar e o Itar Machado levaram a responsabilidade a uma nova potência, né? As bombas foram sendo plantadas uma a uma, e elas estouraram somente alguns tempos depois, né? Salários que aqueles presidentes prometeram e não pagaram, não viraram ações judiciais, direitos de jogadores adquiridos parcelados com os clubes anteriores não seriam honrados e acabariam em cobranças na FIFA, assim sucessivamente, né? E o Cruzeiro caiu pra segunda divisão e não voltou, no pior momento possível. Até pouco tempo atrás, clubes que detinham contratos de televisão na primeira divisão carregavam as cotas fixas pra Série B. E isso acabou em 2019, com a implantação do novo modelo de futebol. E aí o Cruzeiro foi rebaixado, passou a fazer jus somente ao montante proporcionado pro seu pay-per-view. Em 2020, este valor ficou em pouco menos do que 23 milhões e menos da metade do que costumava ser arrecadado com os direitos de transmissão na elite nacional, né? E outras receitas com televisão vêm do Campeonato Mineiro, que é 13 milhões, e da Copa do Brasil, que é 4 milhões. Aí reside outra fragilidade. Quando tinha um time qualificado, embora não pudesse realmente pagar por ele, o Cruzeiro tinha cotas maiores no mata-mata e não tem mais. E na área comercial e de marketing, o clube manteve uma arrecadação condizente com o que vinha conseguindo nos anos anteriores. E o maior patrocinador do clube, que é o Supermercados BH, pertence ao Conselheiro Pedro Lourenço, que é um mecena celeste de longa data. Bilheterias quase zeraram, porque tá aí com a pandemia do coronavírus e não tem público no Mineirão, né? E o clube não tinha como vender ingressos. E no sócio torcedor, a receita ficou em 12 milhões de reais, que é metade do que a associação conseguia dois anos antes, na época da gastança e do futebol em alta, né? Campanhas de adesão promovidas pelas diretorias, a provisória e a de Sérgio Santos Rodrigues não surtiram efeito suficiente. E as transferências de atletas por fim também não ajudaram, já que a venda mais relevante foi a do Renato Kaiser. Em setembro, no total, líquidos, as participações de terceiros entraram 11 milhões de reais e a vitrine da Série B não ajuda. Não há mais grandes jogadores na prateleira. E em todos os textos sobre as finanças, o blog faz a comparação entre orçamento e balanço. E a ideia é colocar em paralelo as projeções feitas pelos dirigentes e os resultados obtidos por eles depois de um ano. Neste caso, não será possível, né? Porque o clube não publica orçamento. O endividamento do Cruzeiro aumenta desenfreadamente por alguns motivos. E por um lado, a irresponsabilidade praticada por presidentes anteriores vão sendo contabilizadas no balanço. Ações movidas por ex-jogadores, dívidas cobradas por estrangeiros na FIFA, assim em diante, né? E por outro lado, a diretoria atual ainda não conseguiu chegar a um ponto de equilíbrio entre receitas e despesas. E o clube gasta mais do que arrecada. Mesmo tendo cortado a força salarial quase pela metade, além de reduções agressivas em custos, essa diferença negativa vira dívida. E o resultado desse cenário caótico é o de um endividamento absolutamente impagável, né? Quando separado de acordo com o prazo para pagamento, o Cruzeiro precisaria depender de mais de 300 milhões somente no decorrer de 2021, que é no curto prazo e não há dinheiro. No gráfico, galera, que eu vou tentar colocar para vocês aí, mas eu não garanto nada, viu? A troca de dívidas de curto prazo por longo é fácil de explicar, né? Porque no balanço de 2019 tinha havido ali uma exclusão do clube do Profute. E o parcelamento do Governo Federal de impostos não pagos no ano passado. E toda a dívida havia virado urgente, né? Em 2020, após o clube firmar uma transação tributária, essa dívida foi novamente alongada, né? Ou seja, o gráfico aí para vocês, beleza? Eu vou tentar colocar o gráfico. E aí afirma assim, o perfil do endividamento do Cruzeiro por vencimento, né? Que é ali, você pode ver assim, dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. O Cruzeiro tem dívida de longo prazo de 586 milhões agora, viu? A gente fala o quê? Igual eu falei para vocês, né? A dívida que o Cruzeiro conseguiu comprar o Fute, ela baixou em tanto tempo, ela baixou em mais de 150 milhões essa dívida. Ele também conseguiu de 145 meses para pagar, né? Mais de 10 anos. Então, isso ajudou muito, né? No ano passado, a nossa dívida urgente para um ano era de 609 milhões, né? Aí com o acordo para o Fute foi para 195 e outros acordos também, né? Com o Cruzeiro quitou na FIFA e entrou em... Mano, foi muito acordo no ano passado. E aí, para essa temporada, a dívida que tem que ser paga em um ano é de 312 milhões. E a dívida que tem que ser paga em mais anos, né? De 586 milhões. Por isso que a gente falava, ah, o presidente não pagou dívida, ele apenas alongou. E é o que dá para fazer. A gente olha no gráfico que quando chegou no ponto máximo de dívida de curto prazo, que era 609 milhões, a dívida de médio, de longo prazo, era de 195 milhões. E ela foi para 586 e a de curto prazo abaixou para 300. Então, a gente vê também ali esse problema todo, né? Numa hipótese de dívidas elevadas, existem poucas saídas. Ou o clube ele leva consideravelmente as receitas para achar dinheiro, ou vai atrás de empréstimos para financiar as dívidas antigas, né? De preferência com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos. E o Cruzeiro, ele não tem mais essa possibilidade, pois já estourou todo o seu limite. Ao término de 2020, ele havia a pagar em empréstimos bancários 66,5 milhões ao Banco BMG, 9,5 milhões ao Banco Mercantil do Brasil, 2,9 milhões ao Santander. E o efeito disso no cotidiano é perverso, né? Porque, em primeiro lugar, a gente vê receitas que você viu nos gráficos anteriores para direitos de transmissão que existem no papel, mas não chegam ao caixa. E o dinheiro vai para os cofres dos bancos para quitar os empréstimos, né? E depois não há margem para buscar novos empréstimos, né? Já que, pois os contratos de TV, eles foram dados como garantia também, né? O Cruzeiro, ele, tipo, quando pagava lá, o banco pegava. Aí, agora, os contratos de TV dele foram dados como garantias para quitar esses débitos, né? Então, não tem mais nada. Ainda na parte bancária, que é classificada, assim, por serem empréstimos, né? O Cruzeiro, ele tem 49 milhões de reais emprestados por pessoas físicas e aqui aparecem os mecenas, né? Ou deveriam aparecer porque o balanço não apresenta nomes e condições das operações realizadas com essas pessoas. E na questão tabalhista, existem quantias decorrentes de situações variadas, desde os muitos salários atrasados no elenco e dos atuais funcionários, incluindo encargos tabalhistas, passando por rescisões e acordos com profissionais que saíram recentemente até cobranças feitas em ações judiciais, que são aquelas que a direção acredita que perderá, né? Em outros, aparecem também direitos federativos e econômicos de jogadores comprados no ano passado, né? No ano passado só não, no passado ao todo, né? Só essas aquisições respondem por 116 milhões no total e ainda há fornecedores, intermediações de empresários, credores diversos e o legado ingrato dos times de um passado recente, né? E assim, galera, desse perfil de endividamento do Cruzeiro aí também é uma coisa que vale ser ressaltada, né? Com a maior dívida do Cruzeiro hoje, ela é a dívida trabalhista, que é 430 milhões de reais, viu? Aí tem dívida bancária, que é 128 milhões, dívida fiscal, que é 178 e outras dívidas é 161, que é tudo, né? É, ali se engloba tudo, né? Que é dívida pra mecenas, né? É, todos os outros problemas do clube ali, viu? E assim, galera, o Cruzeiro tem ações judiciais, cíveis e tabalistas movidas contra ele em andamento e em cada balanço a diretoria determina a probabilidade de perda nesses processos segundo as nomenclaturas, né? Como provável e como possível. E apenas os valores de perdas prováveis são inseridos no passivo e consequentemente no endividamento demonstrado nos gráficos anteriores. E além deles, o Cruzeiro possui 67 milhões em processos, em que seu departamento jurídico considera a derrota apenas possível, isso significa que o endividamento pode ficar maior, viu? E toda recuperação financeira começa pelo aumento da arrecadação, né? Sem dinheiro novo pra equilibrar as contas e eventualmente gerar um excedente, né? E usá-lo ali pra pagar dívidas. E o projeto não anda, né? Nesse sentido, não existe outra prioridade se não voltar à primeira divisão. E por que o Cruzeiro não subiu em 2020 é uma grande parte por causa do caos financeiro descrito aqui pra vocês durante o vídeo. E é dificílimo também produzir com futebol, né? Um bom futebol sem dinheiro pra contratar jogador e pagar salário em dia. E ainda mais largando na tabela com 6 pontos a menos. Mas a explicação não se limita ao passado. Ou melhor, não se isenta a atual administração do fracasso esportivo pra que se tenha dimensão. O clube mineiro disputou a Série B com 113 milhões em folha salarial e a combinação de salários, encargos tabalistas e direitos de imagem. E assim, galera, as folhas salariais dos promovidos, né? A do América era de 24 milhões, a da Chapecoense era 37 milhões, a do Cuiabá era 16 milhões e a do Juventude era 23 milhões. E ainda que esses clubes tenham mais facilidade pra honrar compromissos, o que pesa no vestiário de um time de futebol, é a diferença desses valores pra folha cruzeirense que é evidente, né? Sinal de que houve uma ineficiência na aplicação dos recursos na montagem do time, né? A gente vê aí que o Cruzeiro teve uma folha de 103 milhões e, mano, a gente pode juntar todos os times que subiram que não dá a folha do Cruzeiro. Junta todos, né? E assim, no curtíssimo prazo, aumentar a eficiência do departamento de futebol, voltar à primeira divisão o quanto antes e fazer todo o trabalho de reestruturação que inclui departamento financeiro, jurídico, marketing, etc. são os passos necessários pra dar início a uma virada. E a parte mais complicada de toda essa história é que, mesmo que tudo funcione, é provável que essa recuperação demore demais se seguir apenas as vias convencionais pra acelerar esse processo. A direção do clube precisa encontrar dinheiro novo em algum lugar e muito dinheiro mesmo, viu? Muito dinheiro mesmo. E assim, galera, a gente poderia também ver quais patrimônios poderiam ser vendidos pra levantar esses recursos, né? A gente tem investidores dispostos a comprar parte ou todo o clube em troca de dinheiro pra quitar as dívidas, né? E tipo, assim, a gente vai falar um pouco como funcionaria uma abertura de falência, né? Essas aí que são as perguntas que a cada derrota da série B tornam-se mais urgentes pra dirigentes e torcedores cruzeirenses, né? E a gente viu isso aí, né? A gente viu ali, né, em vídeos anteriores, quando a gente falou ali sobre a ideia do Vitória Medioli, né? Ele fala um pouco sobre isso aí. Se você ainda não viu, beleza, tá aí no canal. Vou tentar colocar aí pra vocês também poderem assistir, beleza? Então, assim, galera, a gente sabe que o problema hoje, ele é gigante. A gente sabe ali que, né, é bem caótico. O Cruzeiro, ele tá muito próximo mesmo do fim. E a gente espera que um dia consigamos aí sair desse buraco, né? Qualquer jeito, assim, o Cruzeiro vai ter que se virar, né? A gente espera que consigamos aí de alguma forma, né? E, claro, é complicado, né? Nossa situação hoje, ela é complicada. O faturamento do Cruzeiro hoje, ele é 110 milhões no ano, né? Ou melhor, no ano passado, ele foi de 110 milhões e a dívida total foi de 900 milhões, né? Não dá pra você bater de frente, né? Em 2018, ali, o maior faturamento foi 319 milhões. E em 2019, foi de 255. Então, é uma coisa, assim, que o clube vem atravessando esses problemas, né? A gente sabe que vai ter que ser consertado de alguma forma, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho